Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai Mas é sorando que eu encontro paz Com o vento da aflição Quero apagar a chama da minha adoração O mundo é um oceano Minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho Buscando a direção Descanse minha alma E acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só penso esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar Vem pra me confundir Ó Pai, não deixe as ondas Minha fé diminuir Perdoa se pensei Que em meio ao teu silêncio Não deixe o seu silêncio Não deixe ver se aqui Viver na superfície Sem poder respirar É o mesmo que morrer Por não te adorar O seu silêncio Se venço o seu silêncio Senhor, seja a presença Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o seu silêncio Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração 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 O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração O inimigo pode até tentar Mas nunca vai te derrubar Você pode até cair Mas logo vai se levantar Quem tem Maria como mãe Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Pra sempre vai te atender Vou me entregar Vou confiar No amor de Jesus Pode acreditar Deus é maior Deus é maior Maria passa a frente E pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz Sagrada seja minha luz Maria passa a frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz Sagrada seja minha luz Maria passa a frente Maria passa a frente O inimigo pode até tentar Mas nunca vai te derrubar Você pode até cair Mas logo vai se levantar Quem tem Maria como mãe Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Pra sempre vai te atender Vou me entregar Vou me entregar Vou confiar No amor de Jesus Pode acreditar Deus é maior Deus é maior Maria passa a frente Maria passa a frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz Sagrada seja minha luz Maria passa a frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz Sagrada seja minha luz Maria passa a frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz Sagrada seja minha luz Maria passa a frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz Sagrada seja minha luz Maria passa a frente Pisa na cabeça da serpente Maria passa a frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz Sagrada seja minha luz Maria passa a frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz Sagrada seja minha luz Intercede junto a Jesus Cruz Sagrada seja minha luz Você é bem-vindo aqui A casa é sua Pode entrar Mes vazio de mim Mes vazio de mim Mes vazio de mim Sopra teu vento aqui Toma teu trono Vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos Ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos Ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos Ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos Ela pra você Jesus Apareça Que o teu nome Cresça Enche este lugar Enche este lugar Enche este lugar Apareça Que o teu nome Cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Apareça Que o teu nome Cresça Enche este lugar Vem me incendiar Vem me incendiar Apareça Que o teu nome Cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Ela pra você Estou aqui Pra ser amado e te amar Te olhar nos olhos e deixar-me Apaixonar De um dividir Pra me render ao teu amor E confessar minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui Pra pedir perdão Pelas almas que ainda não Buscam teu coração Te amar Por quem não te ama Te adorar Por quem não te adora Esperar Por quem não me espera em ti Pelas que não tem E eu estou aqui Estou aqui Estou aqui Pra ser amado Pra ser amado e te amar Te olhar nos olhos e deixar-me Apaixonar Diante de um dividir Pra me render ao teu amor E confessar E confessar minhas fraquezas E confessar minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui Pra pedir perdão Pelas almas Pelas almas Pelas almas Pelas almas Por que eu espero em ti? Por que? Pelos que não creem eu estou aqui Senhor, estou aqui Estou aqui Estou aqui Meu Deus, meu todo Estou aqui Estou aqui Meu Senhor Aplauda o Senhor da sua vida O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui E para guiar O Espírito de Deus está aqui Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do teu amor Move-te em mim O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus está neste lugar Está aqui O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui O Espírito de Deus está neste lugar Está aqui Está aqui para me libertar E está aqui para me libertar Está aqui para guiar o Espírito E Deus está aqui Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do Teu amor Move-te em mim, Deus Espírito Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do Teu amor Move-te em mim, Deus Espírito Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do Teu amor Move-te em mim, Deus Espírito Move-te em mim Move-te em mim, Deus Espírito Move-te em mim, Deus Espírito Move-te em mim Amém. 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 Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio se demoram a passar Muitas vezes não consigo os seus planos compreender Mas prefiro confiar sem entender Eu creio em Ti Eu creio em Ti Eu olho pra Ti E espero em Ti Quando você sente medo do teu lado eu estou E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor Também nunca se esqueça que o mar posso acalmar E que eu sei o tempo certo da vitória te entregar Esse tempo é necessário pra te amadurecer E depois tem novidade pra você Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Descansa, descansa, descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho é bem maior Pois só eu sei Só eu sei do amanhã Então recebe um abraço meu Pois da Tua vida Pois da Tua vida Cuido eu Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Descansa em mim Comece a sorrir E... 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 Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei e de Salvador E eu me atrevo a te chamar De meu amor Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei e de Salvador E eu me atrevo a te chamar De meu amor Jeuá 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 Tu és Tão lindo Que eu nem sei me expressar Jeuá Tu és Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei e de Salvador E eu me atrevo a te chamar Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei e de Salvador E eu me atrevo a te chamar De meu amor Jeuá 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 Tu és Tão lindo Que eu nem sei me expressar Jeuá Tu és Tão lindo Manda teus anjos Sobre nós E abençoa E abençoa A todos Que esperam em vós Manda teus anjos Pra nos ensinar A te louvar E glorificar Enviar Envia também Teu espírito De paz E amor O meu coração Tem sede Do meu Criador Envia Senhor Os teus anjos Pra nos resgatar Pra nos proteger E nos ensinar A te louvar A te louvar E glorificar Quando acordar Quando acordo Olho o céu E canto O meu louvor De todas as manhãs Tu és O meu Senhor Levantai-nos Ó meu Deus Estende De tuas mãos Tu és O meu refúgio Nas minhas opressões Senhor Confio em vós Refere em tua paz Levanta-te Levanta-te E põe o teu escudo Sobre nós Guarda teus anjos Manda teus anjos Sobre nós E abençoa todos Que esperem vós Manda teus anjos Pra nos ensinar A te louvar E glorificar A te louvar E glorificar A te louvar E te amar E te amar Pra te louvar Senhor Senhor A te louvar E glorificar A te louvar E glorificar A te louvar Eu me abro ao Teu querer Eu me rendo a Tua voz Quero me submeter Quero conhecer Teus planos Os passos que irei sem você Só me fizeram fracassar O tanto que eu já chorei Me arrependo dos meus planos Sem Ti, nada posso fazer Onde posso ir Se o céu que eu procuro Só virá por Tua voz Os meus passos são Teus O meu próximo minuto é Teu Se não for assim Não me deixe ir Dou minha mão para Ti Fecho os olhos e confio em Ti Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor Sem Ti Sem Ti Nada posso fazer Onde posso ir Onde posso ir Se o céu que eu procuro Só virá Por Tua voz Os meus passos Os meus passos são Teus Os meus passos são Teus O meu próximo minuto é Teu Se não for assim Se não for assim Se não for assim Não me deixe ir Do amor Eu não so se muk hat e desculpstick Eu tenho as mãos Leva-me, Senhor ko, oh, 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 ou amberren Jane Leva-me, Senhor Amém. O Espírito de Deus está neste lugar, o Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar, o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar, o Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar, o Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente e meu coração, enche minha vida do Teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, o Espírito de Deus está neste lugar, o Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar, o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar, o Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar o Espírito E Deus está aqui Move-te em mim Move-te em mim Coloca minha mente e meu coração Enche minha vida do Teu amor Move-te em mim Deus Espírito Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Coloca minha mente e meu coração Enche minha vida do Teu amor Move-te em mim Deus Espírito Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do Teu amor Move-te em mim Deus Espírito Move-te em mim 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 Tu tocas minha mente e meu coração Enche minha vida do Teu amor Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Deus Espírito Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Deus Espírito Move-te em mim Move-te em mim Percebe e entende que os melhores amigos São aqueles que estão em casa esperando por ti Acredita nos momentos mais difíceis da vida Eles sempre estarão por perto, pois só sabem te amar E se por acaso a dor chegar ao teu lado vão estar Pra te acolher e te amparar Pois não há nada como tu lá Tua família volta pra ela Tua família te ama e te espera Para o teu lado sempre estar Tua família volta pra ela Tua família te ama e te espera Para o teu lado sempre estar Tua família Muitas pedras surgem pelo caminho Mas em casa alguém feliz E se por acaso a dor chegar ao teu lado vão estar Pra te acolher e te amparar Mas não há nada como tu lá Tua família Tua família volta pra ela Tua família te ama e te espera Para o teu lado sempre estar Tua família volta pra ela Tua família Tua família Tua família Tua família Nossa 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 A CIDADE NO BRIN Maria, estrela do céu, mãe de Jesus Mulher revestida de luz que vem de Deus Brilhante mais que o sol e as estrelas lá do céu Luz que ilumina os caminhos do povo de Deus Maria, estrela do céu Arco-íris da nova aliança com Deus Maria, que o Pai escolheu Pra ser a estrela mais linda do reino de Deus Maria, estrela do céu, mãe de Jesus Raio dourado que adorna o trono de Deus Tu és toda ceia de luz Ó linda luz, mãe de Jesus Luz que reflete os encantos dos olhos de Deus Maria, estrela do céu Arco-íris da nova aliança com Deus Maria, que o Pai escolheu Pra ser a estrela mais linda do reino de Deus Maria, estrela do céu Maria, estrela do céu Arco-íris da nova aliança com Deus Maria, que o Pai escolheu Pra ser a estrela mais linda do reino de Deus Maria, que o Pai escolheu Maria, estrela do céu Legenda Adriana Zanotto 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 Pede logo a proteção de Santa Rita Se a esperança se apagou, se a alma segue aflita Pede logo a proteção de Santa Rita Se não há mais solução pra essa dor que o peito habita Pede logo a proteção de Santa Rita Minha esposa e mãe tão sofredora nessa hora de aflição Encaminha Deus, meu refúgio mais seguro, trago a alma tão ferida, Santa Rita, iluminai a nossa vida Se a esperança se apagou, se a alma segue aflita, pede logo a proteção de Santa Rita Se não há mais solução pra essa dor que o peito habita, pede logo a proteção de Santa Rita Oh Santa dos impossíveis, exemplo de exemplo de exemplo de exemplo de exemplo de exemplo de devoção Tira a angústia do meu pobre coração Tira a angústia do meu pobre coração Vossa fronte leva o espinho da coroa de Jesus Santa Rita Santa Rita Santa Rita, aliviai a nossa cruz Se a esperança se apagou, se a alma segue aflita, pede logo a proteção de Santa Rita Se não há mais solução pra essa dor que o peito habita Pede logo a proteção de Santa Rita Se a esperança se apagou, se a alma segue aflita, pede logo a proteção de Santa Rita Se a esperança se apagou, se a alma segue aflita, pede logo a proteção de Santa Rita Se não há mais solução pra essa dor que o peito habita Pede logo a proteção de Santa Rita 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 Pede logo a proteção de Santa Rita